Olá garotinho, 732287005 Começou, essa reforma não acaba não bicho, pelo amor de Deus Cadê a denúncia aí do chaveiro, da sujeira? Não dá mais tempo né? Aí ó, ó a sujeira que tava lá embaixo, chaveiro denunciou Falei, você quer denunciar? Na hora que eu falei, tô filmando, aí ela riu Não queria filmar não, chaveiro, ó lá Tá errado Foi a primeira vez que eu vi ela rindo, que ela só dá bronca na gente Tudo embora, tchau, amanhã tô de volta Que programinha bom é esse, hein? Que hora que acaba? Tropa do Marcão Oferecimento Saúde Premier Saúde de qualidade ao alcance de todos Fone 32287005 E ela dá um... E ela dá um...